O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que tipifica a injúria racial como racismo. Essa proposta aumenta, portanto, a pena pela prática de injúria. Ainda houve mudança no tempo de prisão, de um a três anos para dois a cinco anos de reclusão. Além disso, existe a possibilidade de multa para quem cometeu crime. Agora o texto será analisado pela Câmara dos Deputados. Análises profundas sobre política e economia e interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Geek Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Geek Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Ec garderドesp 쪽. Os computadores. Os computadores. Os computadores. Obrigado.